Os dias pós-cirurgia foram muito fundamentais para mim e eu sabia que eu tinha que voltar e voltar melhor do que eu estava. E junto com a equipe, todos os médicos, fisioterapia, física, me deram todo o suporte para, graças a Deus, voltar a alcançar todos os quesitos antes do esperado. Ter voltado a atuar, para mim foi uma felicidade enorme, estava muito ansioso. E graças a Deus eu pude voltar e voltar bem e estou muito feliz, muito feliz com essa volta, porque como você me perguntou, foi antes do previsto. Era mentalmente o que eu já estava esperando, porém eu sei que ainda falta atingir muita coisa, principalmente pela parte física. E espero ter continuidade para poder estar no meu máximo do futebol.